Agora, outra dica que eu dou pra vocês de ouro, é uma dica de ouro. Essa dica me economizou milhares de reais e fez eu ter lucro na minha empresa. Essa dica fez com que o link principal não fosse o maior custo do meu provedor. Gente, construa com sócios. E quando vá comprar, compre em lote. Ah, Alain, mas como é que isso funciona? Vamos supor que na sua região isso sempre rola em algum lugar. Você tem lá, sei lá, três provedores. Você é o vizinho e o amigo. Agora, gente, tem que ter ética nesse setor. Tem que ser honesto, tem que ser íntegro. Não adianta você sacanear o concorrente o tempo inteiro, porque agora nessa dica eu vou te explicar, você vai precisar do concorrente e você não vai ter ele. Então vamos lá, quem age certo, ganha certo pra sempre. Você tem lá na sua região, provedor A, provedor B, provedor C. Juntos três. Compra uma fibra em conjunto. E leva a fibra até onde tem um monte de operadora. E leva a fibra até onde tem um monte de operadores. E leva a fibra até onde tem um monte de operadora.